Enid, você ficou sabendo que hoje tem uma aluna nova? Sim, Jéssica, eu sei que tem uma aluna nova Mas quem será, Amanda? Você sabe? E será se ela é legal? Ah, Jéssica, é a Vandinha. Ela é meio que minha amiga. Não sei se vocês vão se dar bem não, hein? Oh, não! Ô, Jéssica, não se assusta não. Ela é assim mesmo. Oi, Vandinha. Você quer ser minha amiga? Não. Hoje vamos ter uma competição muito interessante entre as amigas Vandinha e Enid. Jéssica, quem você acha que vai ganhar? Professora, quem vai ganhar eu não sei, mas eu tô torcendo pela Enid, porque ela é minha amiga e gosta de cores, igual eu. Aff, amizades. Não! Enid, me responde uma coisa. Por que você gosta de tudo muito colorido? Ah, professora, é porque atrai coisas boas e é muito divertido e as coisas são muito lindas e eu amo ficar colorida. Eu concordo plenamente com a Enid, professora. Não! Eu também, sou apaixonada por coisas coloridas, mas agora vamos para a Vandinha. Vandinha, por que você gosta de cores tão escuras? Primeiramente, eu sou alérgica a cores. E também, preto é mais sinistro, mais macabro. E também, sai um pouco de perto de mim. Não! Tudo bem, então. Cada um com seus gostos. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Hum, quero ver quem vai acertar essa. Quantos minutos tem uma hora? Essa eu sei, professora. Essa eu sei. Uma hora tem 60 minutos. Aham. Ave Maria, se não soubesse essa... Muito bem, Enid. Um para você. Próxima pergunta. Qual é o único mamífero que voa? Qual é o único mamífero que voa? Ah, essa com certeza é minha. É um morcego. Isso mesmo, Vandinha. Parabéns, meninas. Vocês estão muito inteligentes. Agora, vamos para a próxima pergunta. Quais são as partes do corpo humano? Eita, meninas. Essa tá difícil, hein, Enid. Que difícil que é, Jéssica. Essa é muito fácil. É cabeça, tronco e membro. Meninas, eu estou muito orgulhosa de vocês. Mas vamos para a próxima. Qual é a capital da França? Ai, Enid. Tenho certeza que essa você sabe. É claro que essa aí é Paris. Uau, meninas. É isso mesmo. Eu nunca fui Paris. Mas tá bom, vamos lá. Quantas patas tem uma aranha? Essa tá difícil. Aposto que ninguém sabe. Meu vestido de estimação preferido. É claro que é oito, professora. Isso mesmo. A batalha tá bem disputada, hein. Vamos para a última pergunta. Onde mora a aranha mais venenosa? Ai, meu Deus. Essa eu não sei. Tá muito difícil. É claro que eu sei essa, professora. É Austrália. Inclusive, na minha última viagem de férias, eu estive na Austrália e trouxe ela. Oh, não. Meu Deus. Você já foi lá para a Austrália? É claro que sim, olha. Não, eu já olhei. Meninas, vocês estão de parabéns. São muito estudiosas. Hum, ficaram empatadas. Vocês são muito inteligentes. Obrigada, professora. Eu já sabia disso. Parabéns, Anid. Obrigada. Parabéns para você também, Zandinha. Você é muito inteligente. Sou um pouco mal-humorada. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum de novo. E também não se esqueça de passar um canal da Ketlin, que é... Ketlin Show. E da Jéssica, que é... Jéssica Souza. Isso mesmo. Então, mil beijos no coração de cada um de vocês e... Tchau, tchau. Agora eu vou ensinar a minha dancinha para vocês, tá bom? Aham. Tchau, tchau.